Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, Bispo de Oliveira, Centro-Oeste de Minas, visita a Paróquia Dom Bosco da Diocese. A comunidade faz os últimos preparativos para a grande celebração festiva logo mais às 5 horas da tarde e às 7 e meia da noite. A comunidade Dom Bosco em Oliveira, Minas Gerais, é criação do Bispo Dom Miguel há 10 anos. Esta é a igreja matriz da paróquia, cujo patrono é o santo comemorado nesta quinta-feira, dia 31. Dom Miguel visita o padre Leandro Vilela, paroco desde o início da paróquia. Dom Miguel conversa com o padre acertando os últimos detalhes do grande dia festivo de Dom Bosco. O Bispo, nascido em 58, em Itaguara, cidade próxima a Oliveira, foi nomeado em 2001 para Tocantinópolis e desde dezembro de 2007 é o Bispo de Ocesano de Oliveira, em Minas. Dom Miguel gosta de ir ao encontro das comunidades, seguindo o que pede o Papa Francisco. Eu sempre vou às comunidades da periferia, porque a celebração da palavra durante a semana em muitas comunidades, como na maioria delas, eu costumo ir de surpresa a essas pequenas comunidades, às vezes celebrando nas casas das pessoas, nas ruas ou em algum barracão improvisado em igreja. Dom Miguel acolhe nossa jornada de missão com Luciana Martins e Paulo Júnior, na cidade dedicada à Nossa Senhora da Oliveira. Paulo Júnior e Luciana Martins para a Rede Vida, na jornada Missão de Vida, em Minas Gerais. As respondidas. O-Iss. Obrigado.